Plano de Abandono HBCS Em caso de princípio de incêndio, o alarme começará a soar. Mantenha calma, fique atento. Segue algumas instruções para você saber o que fazer em uma hora dessas. Primeiro, desligue imediatamente seus equipamentos. Depois, olhe para o lado e veja se encontra alguma janela aberta. Caso encontre, feche as janelas mais próximas. Verifique se há visitantes no seu andar. Se houver, indique a saída para eles o quanto antes. O que não fazer? Nesses casos, nunca volte para pegar seus pertences ou objetos. Saia com apenas o necessário. A sua vida e de seus colegas são mais importantes. Outra coisa bem importante, não use os elevadores nessas situações. Prefira ir de escada. Porém, não grite e nem empurre um colega. Isso pode custar uma vida. Quando já estiver no lado de fora do prédio, certifique se as pessoas estão bem. Caso não consiga acalmá-las, informe um brigadista. Evacuação. O andar onde houver a ocorrência será o primeiro a ser evacuado. O puxa-fila irá apitar, chamando todos a formar uma fila e direcionar até o ponto de encontro. Nessas emergências, o ponto de encontro é sempre na frente da sede. Esperamos ter ajudado. Obrigado.